Gente, tem esse livro aqui, do Enio Silveira, Matemática, Compreensão e Prática do sétimo ano. Tem essa atividade aqui sobre valor numérico de uma expressão algébrica. Eu já fiz um vídeo com essa questão com o item A, e me pediram muito para fazer um vídeo com o item B. Então você tem aqui x² vezes y, menos x vezes y², para x igual a 0,2 e y igual a 0,5. Determine o valor numérico da expressão de cada item. Então eu copiei aqui a expressão do item B, vamos apresentar neste vídeo o valor numérico desta expressão para x igual a 0,2 e y igual a 0,5. Mas antes, se você gosta do nosso canal, já deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e venha aprender matemática com a gente. Galera, como é que a gente faz isso aqui? É muito simples. No lugar da letrinha x, eu vou escrever 0,2. No lugar da letrinha y, eu vou escrever 0,5. Mas é só isso? Não. Eu tenho que ter alguns cuidados. Por exemplo, eu vou escrever aqui, no lugar da letrinha x, eu vou escrever assim, 0,2. Está certo? Então, x está ao quadrado. Então quem está ao quadrado? O 0,2. Então 0,2 está ao quadrado. Então, temos aqui x ao quadrado e do lado dele temos a letrinha y. Quando as expressões estão assim, lado a lado, dessa maneira aqui, a gente sabe que isso corresponde a uma multiplicação. Então x ao quadrado está multiplicando y. Qual que é o valor de y? 0,5. Escrevi bem aqui. O restante aqui, vamos em seguida escrever esse sinal de menos. O x, a gente sabe que é 0,2. O x está do lado do y ao quadrado. O que isso significa? Que ele está multiplicando o y ao quadrado. Então, o que é o y ao quadrado? É 0,5 ao quadrado. Então vou escrever aqui, 0,5 está ao quadrado. Pronto. Agora a gente, em vez de uma expressão algébrica, a gente tem uma expressão numérica. E nas expressões numéricas, a gente começa fazendo o quê? Calculando o valor das potências. Então vou calcular 0,2 ao quadrado. Está certo? Vou colocar bem aqui. Eu vou calcular o quadrado de 0,5. Vou colocar bem aqui. O restante eu vou repetir, ok? Vamos calcular 0,2 ao quadrado. Quanto que dá? Então você percebe que 0,2 vezes 0,2, ou seja, 0,2 ao quadrado é 0,04. Então eu vou escrever aqui, 0,04. Agora vamos calcular 0,5 ao quadrado. É uma multiplicação com dois fatores repetidos. A mesma coisa de eu fazer 0,5 vezes 0,5. Veja. Então, 0,5 ao quadrado é 0,25. Então, no lugar de 0,5 ao quadrado, já vou escrever 0,25. E o restante eu vou repetir. Então, 0,2 ao quadrado deu 0,04. A gente ainda deve multiplicar por 0,5. Vou repetir esse sinal de menos. E essa potência aqui a gente ainda deve multiplicar por 0,2, ok? Então, agora, você pode querer fazer essa subtração, mas não deve, porque em uma expressão numérica a prioridade é da multiplicação em relação à subtração. Então, eu vou realizar primeiro essa multiplicação aqui, ok? Então, vamos lá. Olha só, gente. O resultado de 0,04 vezes 0,5 deu 0,020. A gente sabe que o zero ao final de um número decimal, a gente não é obrigado a escrever. Então, eu posso escrever que o resultado dessa continha aqui é apenas 0,02, tá? Então, 0,04 vezes 0,5 dá 0,02. A gente pode até falar assim, ó. 4 centésimos vezes 5 décimos é igual a 2 centésimos, tá? Bom, o restante eu vou repetir. Então, eu vou repetir tudo aqui. Agora, na nossa expressão numérica, temos uma subtração e uma multiplicação. A prioridade de quem? Da multiplicação. Então, eu vou realizar essa multiplicação aqui. Menos 0,2 vezes 0,25, ok? Eu vou repetir logo aqui, ó. O 0,02 vai ficar esperando. E eu vou realizar essa multiplicação aqui primeiro. Vou fazer de lapiseira para caber, né? Para poder fazer menorzinho aqui no cantinho, tá? Pronto, a multiplicação de 0,2 por 0,25 dá 0,050. O 0 ao final de um número decimal não sou obrigado a escrever. Então, eu posso escrever só 0,05, tá? E o sinal vai ser negativo. Então, menos 0,05, tá? Menos 0,05. Por que que o sinal é negativo? Bom, o 0,2 aqui tem sinal negativo, tá? E o 0,25, pela ausência de sinal, a gente sabe que é positivo. Na multiplicação, números que têm sinais diferentes geram produto negativo, tá? Agora, só restou para a gente fazer aqui essa adição de números decimais. Eu digo adição de números decimais, sim. Porque aqui eu tenho 0,02 sem sinal, então ele é positivo. Eu tenho mais 0,02 e eu tenho menos 0,05, tá? Como que a gente faz essa adição de números decimais? A gente dá o sinal daquele número decimal que tem o maior valor absoluto. No caso, quem tem o maior valor absoluto é o menos 0,05, que tem o maior valor absoluto. Então, o sinal do resultado será negativo. E a gente faz a subtração. A gente pega o maior valor absoluto e subtrai o menor valor absoluto. Então, a continha que a gente vai fazer é 0,05 menos 0,02, tá? Pronto. Então, deu aqui, ó, 0,03. Então, o nosso resultado é menos 0,03, ok? Vamos recapitular o que a gente fez aqui neste vídeo, tá? Foi oferecida pra gente aqui, ó, uma expressão algébrica, cujo valor numérico a gente desejava determinar, substituindo o x por 0,2 e o y por 0,5. Então, no lugar do x eu coloquei 0,2. No lugar do y, 0,5. Em todo lugar. Aí, eu fui calculando agora o valor de uma expressão numérica. Na expressão numérica, a prioridade é das potências. Então, 0,2 ao quadrado deu 0,04. Fiz a continha aqui. 0,5 ao quadrado é a mesma coisa que 0,5 vezes 0,5. Eu fiz a continha aqui, deu 0,25. O restante eu apenas repeti, tá? Aí, agora, nessa etapa aqui, ó, a prioridade era da multiplicação, não da subtração. Então, eu fiz essa multiplicação. 0,04 vezes 0,5 deu 0,02. Eu fiz a continha bem aqui. Na verdade, tinha um 0 aqui no final do número decimal que eu não sou obrigado a escrever, tá? Aí, eu repeti o restante bem aqui. Então, aqui tinha essa subtração, mas a prioridade é da multiplicação. Então, eu multipliquei primeiro. Menos 0,2 vezes 0,25 dá menos 0,05. Na multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo. 0,2 vezes 0,25, eu fiz a conta bem aqui. Deu 0,050. O 0 ao final do número decimal. Não sou obrigado a escrever, tá? E o sinal é negativo aqui. Então, aqui eu fiquei com a adição de números decimais. Como é que é a regra, né? A gente dá o sinal daquele número que tem o maior valor absoluto. O maior valor absoluto tá aqui. Então, o sinal é negativo. E faz a subtração. A gente pega o maior valor absoluto menos o menor valor absoluto. Deu 0,03. Como a gente tem que dar o sinal daquele que tem o maior valor absoluto, a gente deu o sinal negativo. Então, ficamos com menos 0,03. Essa é a nossa resposta. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Um abraço e até a próxima. Tchau!